A Grécia visitou a Romênia em Bucaresti, em boa situação, já que venceu a primeira partida por 3 a 1. A classificação para o Mundial ficou ainda mais próxima quando ele, Mitroglu, abriu o placar para os gregos. 1 a 0. Gol da Grécia! Romulo Mendonça soltando a voz nos canais ESPN. 1 a 0 em Bucaresti! Os romenos empataram nessa atrapalhada de Torosídez. Que loucura! Gol! De um traidor! Romulo Mendonça explicou a contento o que aconteceu no gol, fim de papo em Bucaresti, 1 a 1. A Grécia vai participar da Copa do Mundo pela terceira vez. Ai, que loucura, foi da Narcisa isso aqui! Final de partida em Bucaresti! Dos gregos, em plena capital romena. Gregos, com a classificação da Grécia para a Copa do Mundo, estarão no Brasil! Estranha de Ducaresti!